Mano, esse amigo aí, é Deus chegou pra ele e falou hoje eu te dou 100 namoradas irmão, o episódio começa todo fofinho, olha que bonitinho, o protagonista tava atrás da escola se declarando para uma garota, e mole, ele tava contando seus sentimentos, ele tava se abrindo pra Amina, Amina até gosta dele e ela acha ele um rapaz aceitável, kkk, só da Amina pensar em namorar com ele ela já tá enojada filho, e ela só pediu desculpa e vazou, e essa foi só mais uma das outras 99 rejeições que ele, tomou, e ele foi se encontrar com um amigo pra explicar o que aconteceu, ele é muito forte, tomou 100 furas e ainda tenta, o amigo deu um diploma pra ele, um diploma de graduação de trouxa, objetivo desse mano é simplesmente arranjar uma namorada a ver, o cara só quer um amor pra vida, e o amigo fica se perguntando porque ele é tão rejeitado, ele é um cara legal pô, boa pinta, depois de um tempinho ele foi em um templo, ele foi fazer uma oração, e pediu pra ter uma namorada, e Deus atendeu a expresse dele, fica tranquilo, brotou um Deus lá do nada, e esse rapaz aí é Deus desse santuário, meu menino ficou até em choque, Deus explica que todo mundo tem um par romântico, todo mundo tem uma garota predestinada, todo mundo vai encontrar o amor, todo mundo, e quando eles se encontram vão, sentir o choque do amor, só que a mulher se apaixona no amor a primeira vista, já o homem tem que se apegar a mulher, e quando ele sentir um choque percorrendo no corpo dele, essa será a mulher da vida dele, só que calma, o Deus falou que existe uma galera que não tem alma gêmea, só que estamos falando de protagonista né, ele não tem só uma pretendente, ele tem logo 100, sim, 100 almas gêmeas, ele vai, sentir o choque por 100 garotas, bom pra ele que 100 garotas vão se apaixonar por ele, ele pode escolher né, depois ele tá andando aí, e, trombou com duas mina, uma loira e uma de cabelo rosa, e, olha o choque, logo já sabemos que ele encontrou a alma gêmea dele, elas já tacadinha pelo malandro, e qual das duas ele vai escolher hein, ele levanta e oferece a mão pra elas se levantar, mas uma, vem com um papinho de perninha machucada, né mole, tudo isso só pra ele carregar elas, óbvio que era mentira, e ele percebeu que a benção que o Deus deu pra ele já tá agindo, e ele saiu carregando elas pelos braços, olha que bonitinho, coisa fofa né, vei kkkk, ele estava no corredor e essa mina falou que quem deu um trevo de quatro folhas a outra pessoa ela automaticamente se apaixonaria, e, e elas, simplesmente correram, bateu o sinal, hora de vazar, e olha as mina aí, elas tão procurando algo, certeza absoluta que é o trevo né, ele viu que as mina estava trabalhando muito e ele foi lá dar um agrado a elas, logo duas bebidas, tomar-lhe um refri, e ela ficou envergonhada, ela agradeceu e vazou, olha ela aí, tome um refri, ela diz que não aguenta tomar a lata toda e deixa um pouco pra ele tomar, claro que isso ia causar um beijo indireto, mas ele trouxe uma latinha menor pra ela kkkk, e mesmo assim ela não aguenta tudo, vai logo mano ela só quer dividir o refri, ele bebeu, lá vai ela, e aparentemente ela ficou com pressão demais e não conseguiu beber o refri kkkk, lá se foi o beijo indireto dela, e ele deu um lenço a ela, nisso ela ficou perdidinha, segurou na mão dele e simplesmente pediu, moleque em namoro, na cara dura mesmo se lasque, agora meu mano brilhou demais, assim que ele ia aceitar o pedido a loirinha voltou e pegou eles dois no flagra, essas duas vai sair no tapa em, e a loira pediu ele em namoro também, agora o mano transcendeu, olha a noite aí, e o mano tá em choque, logo duas minas pediu ele em namoro, ele fica pensativo, se ele fica com a loirinha ou com a mina de, cabelo rosa, e ele foi lá trocar ideia com Deus, e o nosso prota tem 100 pretendentes, porque ele errou, e tem um porém aí, se ele apaixonar por uma garota e acabar namorando com uma dessas garotas as outras 99 vão de ralo, sim mano elas vão morrer kkkk, que benção hein irmão, mas calma, quem disse que ele precisa escolher só uma, ele pode ficar com todas, ele apoia a poligamia irmão, vagabundo, não apoiem a poligamia gente, ele chegou lá no outro dia pra dar a resposta pras minas, ele tá assurrado hein, tá acabado o garoto, ele se curvou e simplesmente pediu as duas em namoro, se foda, em vez dele ficar com as duas no sigilo ele se declarou logo pras duas na cara larga mesmo, e ele já tá ligado que vai ser rejeitado, ele é experiente nisso, e olha trevos de quatro folhas, ele passou a noite, procurando isso, e claro não teve outras duas minas aceitou essa brincadeira, o cara conseguiu o impossível mané, e ele prometeu fazer as duas felizes, e com essa cena linda maravilhosa e esbelto o episódio acabou, quem será as próximas 97 garotas hein, bom esse foi o vídeo de hoje, voltamos aí, dá um feliz ano novo atrasado pra cacete, e é nois irmão, valeus e até a próxima, tchau.